Uma pesquisa feita pelo DETRAN do Rio Grande do Sul em parceria com o Instituto Geral de Perícias fez um diagnóstico sobre a influência do álcool em acidentes de trânsito. O cruzamento dessas informações das vítimas periciadas em 2018 detectou que 38,8% dos mortos no trânsito apresentavam álcool no sangue. Outros números são ainda mais preocupantes para condutores que morreram nas madrugadas de domingo, por exemplo. Nós vamos ver aqui na tela do NT Sul alguns desses números que o DETRAN divulgou hoje, na verdade, nessa pesquisa. Então, olha só, mortos envolvendo com o envolvimento de álcool em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul em 2018. Alguns números aqui bem preocupantes. Quando o condutor veio a óbito, veio a morrer nesse acidente, são 213 e 150 desses acidentes havia, portanto, o álcool envolvido. No caso de motociclistas, 183 casos, 183 mortes, 96 dessas pessoas foram diagnosticadas com álcool no organismo. Para pedestres, 98 mortes, 83 havia o álcool no sangue. No caso de passageiros, isso se repete e a mesma coisa para ciclistas. Vamos para a próxima tela aqui. Isso vai dar uma dimensão para a gente entender de maneira percentual o que isso significa na prática. Por exemplo, para pedestres, dessas mortes relatadas em 2018, 45% dos pedestres que morreram em acidentes de trânsito estavam com alto teor de álcool no sangue. Para ciclistas, 42,1%, condutores, 41,3%, motociclistas, 34,4% e passageiros, 27,8%. No caso de carona na moto, 27,8%. Vamos adiante aqui e ver mais dados, porque são dados reveladores dessa pesquisa do DETRAN. Aqui a pesquisa faz um detalhamento por sexos, no caso de mulheres, 21,90%. E no caso de homens, é um número bem superior, 42% dos homens estavam com um alto teor de álcool no sangue. Vamos adiante aqui agora para ver o próximo parâmetro que a pesquisa trouxe. É o percentual de mortos no trânsito com álcool positivo por dia da semana. Isso aqui é bem interessante, né? As mortes aos domingos, elas foram bem mais representativas. 59,7%. No sábado, 46,7%. E aí tem um reflexo aí também, dá para a gente dar uma olhadinha aqui, tanto na segunda-feira quanto na sexta-feira também. Ainda reflexo de fim de semana, especialmente na madrugada ou no caso da noite. Vamos adiante, temos ainda mais um parâmetro que é interessante a gente dar uma olhadinha aqui. É a questão das madrugadas, o horário do dia, ou da noite, enfim, o horário em que os acidentes mais acontecem. 64,6% dos acidentes com mortes que aconteceram na madrugada, esses acidentes tinham o motorista alcoolizado. No caso da noite, 48,6%. E aí, manhã e tarde, já é um índice um pouquinho menor, 21,3% de manhã, 19,9% à tarde. Portanto, chegando nesse fim de ano, época de Natal, a gente, como jornalistas que somos aqui, deixamos um apelo a você de casa. Cuidado, álcool e direção simplesmente não combinam. Esta pesquisa deixa isso muito claro. Portanto, não dá para beber e sair dirigindo, porque os números estão aí para provar que álcool e direção é realmente uma combinação que resulta muitas vezes em morte.